Música Olá, voltamos com o boletim de Oranhora, Peripê. Maternidade Nossa Senhora de Lourdes recebe o selo Amigo da Criança do Ministério da Saúde. O mérito veio através da elaboração do método Canguru. A solenidade reuniu diretores, gestores da Fundação Estadual de Saúde e funcionários da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. O local foi contemplado com o selo Amigo da Criança, por conta do desenvolvimento do método Canguru. Esse reconhecimento veio realmente para a autoestima dos profissionais que já trabalham com esse método há sete anos, como também para o reconhecimento até financeiro. Esta habilitação desses leitos vai incorporar ao teto do Estado mais ou menos R$ 90 mil mensais, o que hoje em dia com a situação da saúde e qualquer recurso a mais sempre será bem-vindo. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Oranhora, Peripê. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri